Faltou coragem pra dizer que te amo, faltou coragem pra dizer que te quero Te perder não estava nos planos, fala sério Simbora, xarruá! Outras vezes eu quis te falar, me declarar Dizer que sou doidinho por você Mas a insegurança só me fez acreditar Que era loucura te querer Agora vejo que o tempo passou E o que me restou foram lembranças de você Faltou coragem pra dizer que te amo, faltou coragem pra dizer que te quero Te perder não estava nos planos, fala sério Faltou coragem pra dizer que te amo, faltou coragem pra dizer que te quero Te perder não estava nos planos, fala sério Quantas vezes eu E se falar me declarar Dizer que sou doidinho Por você Mas a insegurança Só me fez acreditar Que era a loucura Te querer Agora vejo Que o tempo passou E o que me restou Foram lembranças de você Faltou coragem pra dizer que te amo Faltou coragem pra dizer que te quero Te perdendo eu estava nos planos Fala o que? Faltou coragem pra dizer que te amo Faltou coragem pra dizer que te quero Te perdendo eu estava nos planos Fala sério Te perdendo eu estava nos planos Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Então, vamos lá.